Oh me queres, oh me deixas Nada mais para conviver Para estar assim contigo Eu prefiro te esquecer Que eu te quero, tu bem, sabes Mas jamais posso aceitar Esses jogos de caprichos Do teu modo de pensar Me diga de verdade O que sentes comigo Se eu sou teu amante Ou apenas amigo Quero me convencer Se ficou, já nem sei Alguma coisa boa do amor Que eu te dei Me diga se mentias quando me abraçavas E ao me dar teu corpo depois me enganavas Se os teus caprichos e sonhos são feios Já não me interessas Já não me interessas Com teus devaneios Muitas vezes me arrependo E outras me deixo levar Ver os vagos sentimentos Do teu modo de pensar Já não me deixas Já não sei mais o que faço Nem meu coração me diz Não me queres Não me queres nem me deixas Eu não posso Ser feliz Quisera eu saber O que se passa comigo Pois tento esquecer Ser que uma vez Não consigo Não sei se é desejo Paixão ou loucura Ou um mal tão grande Que não tem mais cura Porém te asseguro Que é chegada a hora Em que ficas comigo Então vai-se embora Teu jogo acabou Sufoquei meus anseios Já não me interessa Mais Com teus devaneios Música Legenda Adriana Zanotto